E eu vou ser sincero aqui, esse vídeo deveria ter saído já há algum tempo Vocês devem ter visto, teve a primeira parte dos lançamentos mais aguardados de 2024 Em janeiro no Dois Quadrinhos Só que por N questões de cronograma, ok O importante é, esse vídeo que vocês estão vendo, são os aguardados até o final do ano E eu só quero dizer que esse ano promete, tá? Acompanha comigo, tem alguns lançamentos bem usitados, alguns que, sei lá, não vi ninguém falando E são bem, bem legais A gente começa com o segundo volume de Fatale Que acabou de entrar em pré-venda pela editora Mino E um parêntese aqui, o volume 2 Ele é exclusivo Amazon E gente, parece quase um sonho Porque vocês lembram que até um tempo atrás a gente pedia aqui no canal pra várias editoras Polancem o trabalho autoral do Brubaker com o Sean Phillips E com esse segundo volume de Fatale, que sai agora mês que vem A Mino completa essas séries mais longas que eles produziram nos últimos anos Às vezes eu realmente tenho a impressão que a gente tá vivendo num mundo mágico do mercado brasileiro No sentido de variedade de publicações, quadrinhos que a gente pede há muito tempo Então, no segundo volume de Fatale, a gente segue acompanhando uma fame Fatale que foi amaldiçoada com poderes sombrios Uma mistura de Lovecraft com o gênero no noir E nessa segunda parte, que conclui a série, as histórias se passam entre 1950 e 1970 Esse vídeo aqui, ele não é um vídeo de abarra nem nada Mas tem link aqui embaixo de todas as pré-vendas que eu comentar E agora tem um pack Fatale disponível na Amazon Tá bom? Valeu! Vamos falar agora sobre um acerto da Panini Que é o Ultimate, o Universo Ultimate, na verdade Que é um quadrinho da editora que vai compilar o Ultimate Invasion e o Ultimate Universe Basicamente, a Panini juntou num único volume O que tu realmente precisa pra entender o novo Universo Ultimate da Marvel Que é capitaneado ali pelo Jonathan Hickman É um mundo sem super-heróis Onde o grande destaque, obviamente, é o Homem-Aranha Ultimate Que vai mostrar aí o Peter com filhos, família, etc O grande hit hoje no mercado norte-americano Quadrinho super-elojado Extremamente bem desenhado Sendo bem sincero, esse Universo Ultimate é ok É legal, tem desenhos do Brian Hickman O conceito é bom Mas é um quadrinho absurdo A principal tarefa dele é abrir caminho pra um universo que tá muito, muito legal X-Men, por exemplo, tá muito bom Como eu falei, tem o Homem-Aranha Agora fica a dúvida Como que a Panini vai publicar o Ultiverso aqui no Brasil? Será que vai ser um mix? Será que vai ter um mix com o Homem-Aranha, etc? Será que eles vão manter o título Universo Ultimate E continuar agora lançando as séries regulares? Não sei, não sei Vamos agora pro momento mágico Vocês devem conhecer o Adrian Tomina Aqui da Solidão de um quadrinho sem fim E do Intrusos, dois quadrinhos que saíram Tem um tempo pela Nemo Então, nesse exato momento, a Nemo tá com uma pré-venda Que se chama Pontos Fracos Que esse é o primeiro e único trabalho longo do Adrian Tomina Que levou um bom tempo até pra sair por aqui E, de certa forma, recentemente Ganhou uma adaptação Que saiu pela Netflix Na verdade, estreou em 2023 No circuito independente Ganhou muitos elogios E agora Veio parar na Netflix E vai falar sobre o Ben Que é um cara Babaca Que acaba sendo obrigado A aprender a parar de reclamar da vida Quando sua namorada Resolve se mudar Pro outro lado dos Estados Unidos Galera Adrian Tomina Tá, tem que ler Eu só espero Que depois do Pontos Fracos Eu não fique tão deprê Como eu fiquei Quando eu terminei o Intrusos Que também é É muito, muito bacana Pô, agora que eu lembrei Momento completamente aleatório Eu tenho um bookplate Do Adrian Tomina Que saiu aqui na Solidão de um quadrinho sem fim Pô, tem que botar isso aqui Na parede Vamos falar mais sobre Ed Brubaker Porque ainda esse ano A QS Comics pretende lançar Uma edição integral de Friday Que é uma HQ que até Durante um bom tempo A gente acreditava Que é essa aí Pela editora Mino Que acaba sendo a casa do Brubaker Aqui no Brasil Mas essa não é uma colaboração Do Brubaker com o Sean Phillips Na verdade aqui temos Ed Brubaker E Marcos Martin O ponto interessante É que esse quadrinho Ele saiu originalmente Em nove partes No Panel Syndicate Que é um site Onde tu simplesmente Paga o que tu quiser E compra os quadrinhos digitalmente Ali tem todos os volumes Disponíveis do Friday Aqui a gente conhece A história de uma garota Justamente chamada Friday Que era uma detetive juvenil E hoje investiga problemas Numa cidade Onde muita coisa bizarra Acontece Nesse meio tempo Ela tenta encontrar O seu propósito Pois então Dependendo de quando Esse quadrinho sair Talvez tenhamos A primeira edição integral De Friday Do planeta Eita Vamos falar agora Sobre um quadrinho muito bom E que geralmente É meio esquecido Que são os X-Táticos E vamos para uma pequena aula de história Vocês devem lembrar Que ali nos anos 2000 A Marvel começou a ousar com os mutantes Tinha os novos X-Men Do Grant Morrison E do outro lado Tinha a X-Force Do Peter Milligan A editora simplesmente entregou A equipe para o Milligan E para o Michael Red E falou Se divirtam Então nesse meio tempo Surgiu algo muito louco Que é um grupo de jovens Que vive um reality show A série foi longa Acabou sendo um sucesso Ganhou spin-offs E sai tudo Num único volumão Pela Panini Em 1200 páginas Esse quadrinho Originalmente Ele estava previsto para março Só que atrasou 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 E dizem os informantes No grupo do Dois Quadrinhos Do Catarse Que saiu essa semana Pelo menos não chegou por aqui Vamos agora Para um relançamento Da editora figura Que eu recomendo muito Que é o Informe sobre Cegos A edição deve manter Esse mesmo padrão Da versão de 2020 Mas eles vão modificar Essa capa Eu sou apaixonado Para essa HQ Vamos lá Aqui o Bretia Ele está adaptando Um conto do Ernesto Sabato Que é um grande Escritor argentino E vai contar a história Do Fernando Vidal Que é um cara Que acredita Numa teoria da conspiração Que existem Que existe uma espécie De cabala dos cegos Que tem um plano Para dominar o mundo O objetivo do Fernando É justamente expor Este absurdo É muito bom Tem um desenho Tem um desenho Todo experimental Que combina muito Com essa ideia Do Fernando E adentrando aos poucos Numa espiral de loucura Dentro dessa teoria Então também Acaba sendo um tema Atual Que são Essas teses malucas Que se espalham Pela internet Isso aqui É simplesmente Uma oportunidade Para conhecer um gênio No auge Agora a gente tem que falar De um resgate histórico De um autor inédito E de uma obra inédita No Brasil Que sai pela risco Que é o Silêncio É uma HQ Do Didier Comez Que saiu originalmente Em 1979 Numa revista chamada A Suivre Espero ter pronunciado Corretamente Que depois acabou virando Um álbum Que levou o prêmio De melhor do ano No Angolemi Aqui a gente vai conhecer A história de um cara mudo Justamente apelidado De Silêncio Ele vive Numa região Entre a Bélgica e a França Ali depois da segunda guerra mundial E é um cara explorado Por um fazendeiro poderoso Até que chega o momento Que ele encontra uma parceira A feiticeira E eles vão justamente Armar um plano Contra esse fazendeiro O Silêncio Acabou sendo a obra Que consagrou O Didier Foi um cara que Infelizmente Acabou nos deixando Meio cedo Ali em 2013 Mas a obra dele É estudada Tem exposições Europa fora Essa lista É muito democrática A gente sai De um quadrinho Super cult Para falar sobre Homem-Aranha Do Chip Zdarsky Além de ter essa capa Muito legal Que imita O super-homem A fase do Zdarsky Ela Parando para pensar Ela foi muito importante Para o Homem-Aranha Nos últimos tempos Além de ter ganho O Eisner em 2019 O cara mudou A relação entre o Peter Parker E o JJ Jameson Numa história Maravilhosa Ele conta Que ele tinha dois objetivos Quando foi escrever o personagem Ele queria trazer histórias Com coração E com diversão E gente Para ter uma noção Tem uma das edições Que o Homem-Aranha Ele vai para o encontro E quando eu digo Homem-Aranha É literalmente O Peter vestido de Homem-Aranha Com um terno Indo conquistar Umas gatinhas É muito Muito engraçado E eu te desafio A ler a história Que ganhou o Eisner Sem escorrer uma pequena lágrima Em um minuto O teu coração Vai dar uma apertada Quando tu lê A HQ Lembrando Que essa edição do Panini Não tem tudo Que o Zadarski fez No Homem-Aranha É só a fase espetacular Não vai entrar A história de vida O Teia Sombria Nem nada disso É só o período dele Na mensal Marvel Esquece Zeb Wells Esquece Joey Kelly Dá o Homem-Aranha Para o Zadarski Ok Precisamos falar Sobre um baita Do lançamento Que é da Veneta O Acting Class Do Nick Darnasso Talvez tu lembre desse nome Por conta do Sabrina Que é simplesmente Um dos quadrinhos Que melhor retratou O nosso estado mental No século XXI Leia Sabrina É um absurdo E agora então O Nick volta Com o Acting Class Onde ele vai mostrar Um grupo de Dez pessoas desajustadas Que entram Numa aula de teatro Com um professor Que não é bem O que parece E se eu der muito detalhe Eu vou acabar Soltando spoiler Tem aquela pegada Típica do Darnasso Onde ele consegue trazer Uma vibe de horror Sobrenatural Mas meio que São só as pessoas Agindo normalmente Gente Eu sei que o Nick Darnasso Ele tem uma barreira Vamos dizer assim Para alguns leitores Que é a questão Do traço Ele tem um desenho Pouco convencional Vamos dizer assim Talvez ali Para o mercado norte-americano Mas Tenta ler O cara Ele é muito Muito bom Agora a gente vai Para a continuação De um quadrinho Multipremiado Que simplesmente Levou sete anos Para ser publicada Que é O Minha Coisa Favorita É Monstro Volume 2 Sai esse ano Pela Companhia das Letras E vamos lá Por que demorou tanto? Na prática Rolou uma treta judicial Entre a Emil Ferris E a Fantagraphics Que é a editora original Do Minha Coisa Favorita Até que no Brasil A gente não esperou tanto A gente não teve que esperar Sete anos Porque a parte 1 Saiu em 2019 Pois então Aqui a gente continua Acompanhando A história da Karen Que é uma menina Que se vê como lobisomem E ela está investigando O assassinato De uma vizinha No prédio dela Em Chicago Nos anos 60 Deixa eu aproveitar aqui E mandar os parabéns Para duas pessoas O Américo E a Jéssica Que fizeram a diagramação E o tratamento de imagem Do volume 1 Gente Isso aqui Deve ter dado um trabalho Simplesmente surreal Agora a gente segue Para o Eternauta Dos argentinos Hector Osterheld E Francisco Solano Lopes Ok Não tem nem o que falar Galera É simplesmente Um clássico mundial Talvez A grande ficção científica Da América Latina Eu sou apaixonado Pelo Eternauta E o Pipoca Lança em setembro Esse é um quadrinho Que já está um tempinho Fora de catálogo Aqui no Brasil E a gente realmente Precisa de uma nova edição Eita Vocês estão entendendo o problema? A gente precisa de uma nova edição Para mim Não só pela importância da obra Sei lá Uma capa dura Bonitão Mas porque essa versão Da Martins Fontes Que saiu Sinceramente gente Eu não consigo curtir Eu acho que não fica bom Para a leitura Até sei lá Eu li uma vez O meu Eternauta E ele já está todo detonado Por conta do formato Da publicação E vamos lá Eu sei que o tema Apocalipse Está meio batido Ninguém aguenta mais Do Walking Dead Pelo menos da série de TV Que parece que Os caras não sabem A hora de terminar Mas galera Eternauta É um absurdo É incrível Como o texto Do Héctor Osterheld Consegue criar suspense E te manter preso Além do que O traço do Francisco Solano Lopes Tem uma pegada Mais realista Então tu praticamente Se vê naquele apocalipse Parece tudo muito real Muito apavorante Tu tem toda uma questão Política também Por trás do quadrinho É lógico que tem também Toda a questão Da história por trás Da vida Do Héctor Osterheld O que esse quadrinho Simboliza Então leia Eternauta E a gente termina Esse programa falando Sobre uma nova editora No mercado brasileiro Que é a Go Comics Que vai estrear Com A Estranha Morte De Alex Raymond Que é do Dave Sin Inclusive Quase foi a estreia Do Dave Sin Aqui no Brasil Só que a Panini Lançou Tem algumas semanas O Spawn Número 10 Eu acho que tu deve conhecer O Alex Raymond Ele é um dos criadores Do Flash Gordon E ele morreu Ali nos anos 50 Num acidente de carro O ponto é O Dave Sin Ele defende Uma tese Metafísica Para a morte Do Raymond Aí ele resolveu Fazer essa biografia Que é Gente Estupidamente Bem desenhada E parece ser Muito Muito maluca Vai sair aqui Num formato gigante Ele está em pré-campanha Nesse momento No Catarse E a campanha em si Começa no dia 6 de setembro Que é justamente Quando se completam 70 anos Da Estranha Morte De Alex Raymond Como eu falei antes Às vezes eu fico apavorado Com a quantidade Qualidade Diversidade De quadrinhos Que saem por aqui Como eu falei então 2024 ainda promete A gente tem uma informação Aqui nos dois quadrinhos Inclusive que alguma editora Pegou os direitos De cidades obscuras Não sabemos qual Então sei lá Talvez a gente tenha Um anúncio ainda Esse ano E vocês não tem ideia 2025 promete Muito também Eu não posso falar Mas pelo menos Tem uns três quadrinhos Que vão deixar Todo mundo tipo Foi muito bom Ter vocês por aqui Aqui na descrição do vídeo Tem vários links Legais Que tu pode clicar E ajudar Os dois quadrinhos Seja através do Catarse Esse vídeo Super elaborado E complicado De fazer e editar Foi graças Aos apoiadores Do catarse.me Barra dois quadrinhos Tem link do Telegram Também aqui embaixo Onde eu posto Essas pré-vendas Tem link das pré-vendas Link do Catarse É isso Tá bom Tchau Tchau